Olá, crianças! Hoje a Pro vai trazer para vocês uma das letras que a gente já viu lá na sala de aula, que é a letra B. A letra B, para fazer esse som, a gente precisa juntar o nosso lábio de cima com o nosso lábio de baixo. E aí vai fazer assim, ó. B, B, B. Quero ver vocês fazendo aí na casa de vocês, como a gente fazia lá na sala. Então, o som do B é B, B, B. Muito bem! O B é uma consoante e a gente já sabe que o som dele é fraco e por isso ele não anda sozinho. Então, ele vai sempre andar acompanhado das vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Tanto quando elas fazem o som aberto, quanto quando elas fazem o som fechado. Então, quando a gente junta a letra B, o som do B, o P, junto com o A, vai ficar BÁ. O que começa com o BÁ? É o BÁ da banana, é o BÁ da baleia. O BÁ pode estar no começo, no meio ou no fim da palavra. Certo? Depois, a gente pode juntar o som do B, BÁ, com o som do E. Ou com o som do E. BÉ. 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 O som do B, com o som do I, vai formar o BÍ. BÍ. O som do B, com o som do O, vai ficar BÔ. Também posso juntar com o O, vai ficar BÓ. Então, olha, a boca da profecha para fazer o som do B, ó. BÓ. E depois ela abre para fazer o som do O. Então, nós temos o som das duas letras nessas sílabas. E por último, eu posso juntar o som do B, a letra B, com o U, que vai ficar BÚ. Nós temos também o ã, que é a junção do A, do O e o tiozinho no A, que você já conhece. E aí, se eu juntar o som do B com o ã, vai ficar BÃO. Então, toda vez que eu faço esse movimento aqui e eu percebo esse som, BÂ, BÂ, eu sei que o B está lá. E eu já sei, né? Vocês já sabem também, que o B não anda sozinho. Então, ele pode estar no começo da palavra, no meio da palavra ou no final da palavra. Abacate. O abacate tem o BÁ no meio da palavra. É fubá. O BÁ está no final da palavra. O BÁ no meio da palavra. O BÁ no começo da palavra. Então, as sílabas podem estar no começo, no meio ou no final. Só tem que perceber o som. Então, vamos fazer pela última vez um movimento da letrinha B. Lembraram? Espero que sim. Um beijo e até a próxima.